DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake não é brincadeira não Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cima pra baixo, cima pra baixo, cima pra baixo DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, 100% original Vai te teca, piro, no ano novo e no natal Vai te teca, piro, no ano novo e no natal Então cê dá sua piranha, cachereca, por cima do pau O DJ que tá tocando e a mulher largando o aço Fica de quarto na via zapada Vou te largar o bar e basta Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake Então cê dá sua piranha, cachereca, por cima do pau O DJ que tá tocando e a mulher largando o aço Fica de quarto na via zapada Vou te largar o bar e basta Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Fica de quarto na via zapada